Olá, meu nome é Lúcio, tenho 22 anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sou estudante de psicologia e cheguei aqui no Céu Nossa Senhora da Conceição para fazer o curso de Viver de Luz, consorciado ao vegetarianismo simbiótico e estou saindo muito mais iluminado, saindo com muito mais brilho, com muito mais cor, com muito mais sensibilidade, sentindo os cheiros à distância, sentindo as cores mais vibrantes, me sentindo mais leve, com muita leveza, aprendi a me alimentar de uma forma muito mais saudável, de uma maneira muito gostosa, saborosa também, apreciar mais os sabores dos alimentos, agradecer o alimento sempre quando ele chegava assim, e sou muito grato a todas as pessoas que eu conheci aqui, uma família de muita luz, muita paz, muito alegre, muito leve também, e é isso, recomendo para todos que estão buscando, assim é realmente um curso que vale a pena fazer e vale a pena conhecer esse lugar iluminado.